A reunião teve início às 16 horas e 15 minutos, com a presença de representantes da ACIRA, Associação Comercial Industrial de Andradas, Prefeitura e Empresa Operadora da Zona Azul. Além destes, cinco pessoas da população cadastradas previamente fizeram o uso da palavra. Dentre os principais questionamentos, a proposta de liberação de carga e descarga, isenção da cobrança de estacionamento para motos, deficientes físicos e idosos. E da maneira como foi feita a carga e descarga no decreto, na lei, se torna inviável aos comerciantes, tanto o recebimento de mercadoria, como a entrega de mercadoria. Nós temos aqui em nossas cidades, em nossas cidades, vários comércios que dependem do caminhão que faz a entrega. E às vezes não é um caminhão pequeno, é um caminhão grande. São várias empresas que se manifestaram também e fica inviável a entrega de mercadoria em segurança. Então, senhor prefeito, a lei, o seu artigo 20, parágrafo 3º, diz que o decreto teria que fazer a coisa de uma maneira que compatibilizasse a carga e descarga com a zona azul. Está lá na lei. Mas dessa maneira como foi feita, simplesmente tornou inviável, não cumpriu o que está na lei. E eu creio, gente, que se os bolsões de moto no centro da cidade forem totalmente gratuitos, eu acho que muitas pessoas que paravam com seus carros no centro da cidade irão comprar vizinho, moto e tudo, para estacionar gratuito novamente. Então vai vender muita moto em Andrade, vai triplicar a venda de moto, porque todos vão querer comprar algum motivo para a venda de centro da cidade e vai entupir também de novo o centro da cidade com outras pregas. Eu acho que todo mundo que tem comércio, como é que você vai receber uma mercadoria à média das 6 horas da tarde? Como você vai receber uma mercadoria às 6 da manhã, às 8 da manhã? É inviável trabalhar, gente. A gente tem um custo de vida hoje caríssimo e não dá para pagar, não dá. Eu fiz as contas, no caso do... eu estou falando por mim, né? Eu fiz as contas hoje, eu gastaria de zona azul, no mínimo R$ 1.500. Quanto ao horário, não sei como é que a gente vai adaptar, como é que o pessoal vai dimensionar isso, para que seja favorável, até estandei comentando com a Rosana, parece que o pessoal dessa companhia da Zona Azul, parece que até é proposital. Eles chegam, vão cobrar de idoso, deficiente físico e vão cobrar moto. Aí depois eles pegam, retiram moto, retiram idoso, retiram deficiente. A gente retirou tudo isso, aí acontece o que é isso? Pedimos que seja cancelada a cobrança de carga-descarga, que seja cancelada a cobrança de motocicletas, reduzido o zoneamento, reduzido as tarifas e seja aplicado um intervalo de tolerância. O ponto que foi colocado na terça-feira, pelo Vicente, mas hoje, pelo tempo que é corrido, é, pelo que está no ponto no decreto, as lojas, no período que elas forem abrir até mais tarde, a Zona Azul tem direito de funcionar também até as 22 horas. É, eu fui pesquisar, eu vi que na região, poços também funciona assim. Eu, eu fui, criei em todas as centrais, pedi informações, poços de caudas funciona assim. Posso ter um comércio muito fértil, muito maior do que o nosso, né, na parte turística, a arrecadação é muito maior. Então, mas eu penso que aqui para a gente, talvez isso não fosse uma coisa muito interessante para os comerciantes. Após as explanações, tanto do representante da Cira, Vicente Dias, e a população, os componentes da mesa tiveram oportunidade de se manifestar. Em vários momentos, o público presente fez perguntas a eles. E um próximo encontro para discutir o assunto ficou programado para esta semana. Fábio, que é representante da empresa prestadora de serviços, se manifestou sobre essa reunião. Então, em primeiro momento, né, a Zona Azul vai começar dia 11, estava previsto para dia 9, então altera para quarta-feira, dia 11, início dos trabalhos, tá. Ficou definido que a cobrança de carga e descarga fica para janeiro, em primeiro momento, tá. E até lá, até do dia 11 a janeiro, até 11 da manhã, ele tem a isenção. Essa alteração de até as 11 horas é permanente e momentaneamente, tá. Ela corresponde, o ano que vem inteiro vai poder ser utilizado nesse formato. É o que a empresa pôde oferecer para o município nesse momento. A questão, como a gente falou, da tolerância, né, então o nosso monitor vai passar pelo veículo, se identificar que não está regular, vai gerar um aviso, e aí o usuário vai poder regularizar essa notificação até as 18 horas, tá. E vai evitar de receber aquela multa mais pesada, enfim, a remoção também está fora de questão, a questão da remoção do veículo não está presente. Então, o usuário vai poder se regularizar na Zona Azul sem que haja a multa. Quanto ao assunto da cobrança de estacionamento para motocicletas, Fábio disse que este pode ser revisto. A opinião da população vai ser avaliada. Isso aí vai ser avaliado, né, é uma questão entre prefeitura e empresa, vale ressaltar que nós temos um contrato com a prefeitura, nós temos um estudo de viabilidade, né, então a gente fez uma oferta para o município em decorrência desse valor de tarifa, em decorrência do valor de carro, então é importante a gente conversar e achar um caminho para ambas as partes. Mas a princípio, a princípio permanece, está mantido o valor. A gente sempre tenta ter uma relação amigável com a população, com a prefeitura, então a gente nunca parte para o embate, a gente vai conversar sempre no primeiro momento. Agora a gente tem que achar um consenso para que todo mundo saia estados feito, né, então a gente tem que ser bom para a população, para a empresa e para a prefeitura, né, mas no princípio a gente vai conversar para se definir qualquer situação. Não posso afirmar nada, nesse momento não, no primeiro momento não, tá, mas é algo que eu não tenho poder para responder, vou repassar a direção e eles que vão tomar a decisão junto com a prefeitura, né, validando, deixando bem claro que esse valor é definido por decreto digital, né, para que não fique, não somos uma empresa que determina a tarifa, a gente está só respeitando o edital e as regras, as leis do município. E a gente tinha muitos pontos ainda que estavam em dúvida por parte da população, que a gente conseguiu estar esclarecendo, principalmente a questão do idoso, né, que ele tem isenção, o idoso e o deficiente tem isenção dentro das vagas demarcadas para idoso e deficiente. A questão da tolerância, né, que dentro dos 10 minutos aí por dia que ele tenha para ter esse acesso, os 15 minutos das vagas rápidas, que geralmente estão mais próximas a farmácias e locais aí de grande fluxo, então isso também já ficou definido. A questão da carga e descarga, houve aí um, vamos dizer assim, uma protelação do início da cobrança que a princípio estaria previsto para o início da Zona Azul, ficou para janeiro, justamente para que a gente possa discutir melhor sobre isso, então essa é uma demanda que ficou para a discussão. Há hoje uma reserva de 25% das vagas para motos, então a possibilidade de reduzir esse percentual e automaticamente conseguir reduzir o valor da moto e ocupar essas vagas com o carro, então é uma outra questão, né, que ficou aí para ser definido. E a questão do valor do carro, a possibilidade de unificar as vagas de Zona Azul e Zona Amarela, valeria o tempo, né, que numa pode ficar quatro, na outra poderia ficar duas no máximo, mas seria um preço igual e tentaria compatibilizar um preço menor. Então é uma avaliação que tem que ser feita pela empresa do ponto de vista da avaliação técnica da empresa financeira. As questões operacionais, do tamanho do caminhão, isso é uma questão que ela já está pacificada e que isso não vai impedir nada, né, o caminhão. O que está impedindo é o seguinte, vai pagar ou não a carga e descarga. É uma decisão que vai ter que ser avaliada e a gente vai ter que discutir isso aqui. Na realidade a população não pode ser prejudicada de forma alguma, pelo que eu entendi parece que já tem um contrato, né, mas eu acredito que há coisas que podem, vamos dizer assim, que podem ser revistas, né, e dessa forma eu acredito que nós vamos chegar no acordo, no consenso, né, eu achei muito boa, só que a reunião tem que ser como foi hoje, na minha opinião tem que ser aberta para todos.